17 de dezembro de 2020, paciente pós-operatório, 6 semanas, fratura bimaleolar do tornozelo direito. Treino para subir e descer escadas. Então a paciente irá subir com o membro inferior são, o membro inferior não operado, e o membro inferior operado irá ficar no solo. Pode apoiar com a sua mão ao contrário, é isso, sobe com a esquerda e a direita vai para o mesmo degrau. Novamente, esquerda, direita, mesmo degrau e por fim, direita, esquerda, mesmo degrau, excelente. Para descer a gente vai inverter aí os quadrâmpulos, ou seja, a gente vai seguir no mesmo padrão, agora desce com a perna operada, pode ir lá. Com o tornozelo, isso, direita, esquerda, vai devagarinho, acomoda bem e depois você solta o peso. Perfeito. Então na dúvida, vamos lá mais uma vez, imagina que a perna operada é uma perna de pau, ela não dobra, então você vai subir com a perna contrária, isso, perfeito. Muito bem, para descer a mesma coisa, a perna direita é uma perna de pau, não dobra o joelho, então desce com a direita, acomoda bem e depois joga o peso. E por fim, muito bem, 17 de dezembro de 2020, treino subir e descer escadas. E por fim, muito bem, 17 de dezembro de 2020, treino subir e descer escadas,